O que vimos aqui na terça-feira passada foi uma resposta à sociedade. Uma resposta que deve haver, sim, mas que deve ser feita de forma consciente. De antemão, reafirmo que não sou contra o mérito da proposta da lei que foi aprovada, do projeto que foi aprovado nessa casa, com relação aos maus-tratos dos animais. A chamada proposta, o projeto das cachorras, que foi aqui aprovado. Porém, Sr. Presidente, sou contra a forma que foi feita e aprovada. O projeto está cru, precisa de melhorias, de debates, trazer contraditórios para dentro do Código Penal. Fui procurado por diversas pessoas e entidades envolvidas com animais, demonstrando preocupação com a forma com que o projeto foi apresentado. Então, estão preocupados com a insegurança jurídica que ele traz, com amplitude de sua aplicação. Mas, enfim, vencido esse assunto, cabe aqui aproveitar o momento para propor um questionamento. Como funciona a determinação de quais projetos são importantes e suficientes para serem aprovados e quais devem ser esquecidos? Quem faz essa ponderação sobre o direito de quem deve passar por cima ou deve ser mais importante que o direito do outro? É de conhecimento, Sr. Presidente, de todos dessa Casa, que o Regimento Interno do Senado Federal existe para um propósito bem claro, balizar nossos trabalhos, evitar que a arbitrariedade sejam cometidas e dar andamento aos projetos de lei que nós, senadores, apresentamos. Pois bem, Sr. Presidente, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tem regimentalmente o prazo de 20 dias úteis para analisar o projeto, art. 118, inciso I, e as demais comissões têm o prazo de 15 dias úteis para análise de projetos, art. 18, inciso II. Ora, é natural que, ao curso do projeto, esse prazo seja estendido para que o mesmo seja melhor instruído, para que sejam escutadas as partes envolvidas e afetadas pelo projeto por meio de audiências públicas, etc. Porém, nada justifica o atraso de 600 dias, isso mesmo, 600 dias, o que determina que um projeto tem a sua vida no Senado Federal resumido a cinco dias e outro uma vida perpetuada em quase 600 dias. Um projeto anda pela força midiática em cinco dias e um outro projeto é engavetado por 600 dias. O projeto do Estatuto dos Providos Indígenas, de minha autoria, que citei na terça-feira, encontra-se parado pendente de relatório exatamente isso, mais de 600 dias, tempo mais que suficiente para que o relator estude o projeto e se inteire e saiba exatamente o que se trata. Porém, o que foi dito aqui na terça-feira, em plenário pelo relator desse mesmo projeto, não é verdadeiro, Sr. Presidente. O relator que está há quase dois anos sentado no projeto sequer sabe do que o projeto se trata. Questionou aqui em frente de todos a minha intenção no projeto e fez uma afirmação leviana e gravíssima de que eu estaria praticando lobby a favor de mineradoras. O projeto do Estatuto do Índio é documento público e faço questão de divulgar exatamente os artigos que tratam sobre a mineração em terras indígenas para que não haja dúvida de que o projeto se trata. São os artigos 79 ao 104. Ora, Sr. Presidente, toda a população brasileira, em especial do meu estado de Roraima, todos aqui sabem que sou, no Senado Federal, um representante das minorias do povo sofrido do meu estado e luto cunhas e dentes pelo bem deles. Ao contrário do que o relator equivocadamente esbravejou aqui nesse plenário, na terça-feira, o Estatuto da Áus Indígenas, todos os poderes, para que as comunidades indígenas participem, participem, saibam o que está acontecendo e, principalmente, tenham a voz nas decisões que são tomadas a respeito das atividades de mineração em suas terras. O Estatuto protege as comunidades indígenas e as tira das condições passivas de exploração em que se encontram hoje, onde pessoas influentes e ardilosas trocam espelho por minério, como feito quando da descoberta do Brasil. Fica aqui, Sr. Presidente, fica aqui, então, o meu apelo ao relator designado da matéria. Quero que venha a público mostrar os tais artigos que eu teria supostamente incluído no Estatuto para beneficiar as mineradoras. E mesmo se houvesse, nada impediria que o relatório tivesse sido apresentado com as modificações que o relator julgasse benéfica aos indígenas, ao invés de simplesmente nada fazer e evitar que o projeto completo, amadurecido e extremamente importante para toda a população indígena fosse aprovado. Quais critérios são esses que são utilizados pelo Sr. Relator? Quais vidas são mais importantes que as outras? Será que os povos indígenas não são humanos? Não merecem a celeridade que mereceu o projeto das cachorras? E, se exposto, passo aqui a uma outra afirmação absurda e descabida, feita pelo mesmo senador na terça-feira, de que eu seria um político versátil e como se isso fosse algo ruim. Ora, antes de tudo, somos representantes de um povo. Estamos aqui para tanto aceitar as decisões do povo quanto a seus representantes, quanto para buscar melhoria de condições de suas vidas, para sermos suas vozes. Roraima mora em meu coração. O bem-estar do Estado está acima de qualquer convicção política e pessoal minha. Estão, é claro, então é claro que, independente do governo que está no poder, vou tentar que a população que eu represento seja ouvida e agraciada. Recentemente, me reuni com o General Mourão e levei a ele todos os preitos e peculiaridade que o Estado vive recentemente. Só quem vive lá sabe a precariedade que o Estado está. É desemprego, é falta de acesso à energia elétrica, é fome, atraso no salário, são famílias morando na rua. É horrível o que tornamos e o Brasil inteiro virar os olhos, vira os olhos para o lado e ao invés de ter empatia pelo próximo, decide olhar para o próprio umbigo. Hipocratamente, essas mesmas pessoas, como o relator, decide fingir que humanos não estão em situação de extrema miséria e que não merecem igualmente a comoação nacional e midiática e passo por cima de tudo. Quero terminar meu discurso com uma mensagem que recebi hoje de autoria do Papa Francisco e que acho que cabe bem no momento. Maria José, para quem não havia lugar, são os primeiros a abraçar aquele que vem dar a todos nós o documento da cidadania, aquele que na sua pobreza e pequenez denuncia e mostra que o verdadeiro poder e autêntica liberdade estão nos que honram e socorrem a fragilidade dos mais fracos. Portanto, senhor presidente, eu aqui quero mostrar que naquela terça-feira o senador Randolfo Rodrigues, está aqui a nota está aqui gráfica, disse o seguinte, palavra dele, pois é, é mais alteração do projeto. Realmente, ele diz aqui, realmente há um projeto de alteração do Estatuto do Índio, que está sob minha relatoria. Mas vejo, senhoras e senhores, um projeto que inclui um dispositivo que estabelece mineração em terras indígenas, eu não posso botar para votar, mesmo porque os povos indígenas não concordam. Aí cita alguns povos, aí diz vários, todos os povos indígenas, inclusive de Roraima. Aí faz mais. Então, esse projeto que querem aprovar aqui não é para atender aos indígenas, é para atender lobby de mineradora. Porque aqui há alguns colegas que são muito versátil, há colegas aqui que têm coerência em posições políticas, admiram as posições políticas de que ampla da maioria. Aí discorre mais. Então, senhor presidente, olha só, o senador Randolfo disse que o nosso projeto é um lobby para as mineradoras. Muito bem. Vamos ver o que diz o projeto, então. Vamos lá. Eu falei, né, no artigo 79, a pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas estão sujeitas ao regime especial previsto nessa lei e serão efetuadas no interesse nacional, por razão, por prazo determinado, verificada a essencialidade do bem mineral para a necessidade do país. parágrafo 2º, são nulas de pleno direito, não produzindo efeito jurídico, as autorizações, concessões e demais título atribuído, atributivo de direitos minerais, minerários em terras indígenas, concedida antes da promulgação dessa lei. Ou seja, todas aquelas concessões que foram liberadas em terras indígenas com estatuto estão canceladas, canceladas, e aí, senhor presidente, o relator, senador Randolfo Rodrigue, disse que isso era para favorecer as mineradoras. Muito bem. Um projeto que cancela as concessões favorece a mineradora? Não, senador Randolfo. Favorece, prejudica esse aqui, olha. Está aqui, olha. Onde é que isso aparece? Cadê? Dá um cruze aqui. Aqui, olha. 23 áreas. Quem é a mineradora? Boa Vista, mineração limitada, de quem é? Da filha de Romero Jucar. Esse sim, esse ia ter aí as suas pretensões prejudicadas. Agora eu pergunto, será, senador Randolfo, se vossa área não votou, está tudo do índio porque ia prejudicar o seu colega? Hã? De quem, vossa senhoria, faz muita parceria aqui nessa casa com relatoria? Portanto, senador Randolfo, eu sempre achei que vossa senhoria, vossa excelência, era oportunista e demagogo. Mas agora eu tenho uma certeza, vossa excelência é mentiroso. Fez acusação leviana. Vossa excelência não tem credibilidade. Vossa excelência é oportunista, é demagogo e vossa excelência é mentiroso. Veio a essa tribuna mentir. Está aqui os fatos de mentindo a posição de vossa excelência. Estou aguardando vossa excelência. Lamentavelmente, vossa excelência não está aqui na segunda. Mas eu estou terça, quarta, quinta, para debater com vossa excelência. Sr. Presidente, concluindo a minha fala, eu queria aqui ainda fazer um apelo ao senador Randolfo. Tenha o mínimo de dignidade, libere esse projeto, como libere também o PLS 174, que está a 307 dias na mão de vossa excelência. O PLS 159 de 2016, que está a 594 dias. E o PLS 169 de 2016, que está a 595 dias. Por favor, não segure os projetos que atendam a população. Vossa excelência, sim, está fazendo lobby para quem tem concessões de mineradora. Sr. Presidente, eu aqui fico agora a questionar. Essa Casa aprovou o projeto das cachorras, penalizando. Hoje, se você maltrata um animal, você passa de três meses a um ano de cadeia, pretensão, prisão e mais multa. Já é uma penalidade. Se você maltrata um humano de 14 anos para baixo, são dois meses a um ano menor, uma penalidade menor do que a do animal. E ó, multas, ó, multas. Veja só, quem maltrata um animal é de três meses a um ano, é multas. Quem maltrata um ser humano de 14 anos para baixo, são dois meses a um ano, ó, multas. É menor. Pronto. Um casal agrediu uma criança de seis anos aqui em Brasília e vai ter uma penalidade de dois meses a um ano ou multas menor de quem agride qualquer tipo de animal. Portanto, é dois pesos e duas medidas. E aqui um senador disse um dia desse, Deus veio para salvar o homem, não o animal. Para mim, os animais têm que ser protegidos, sim. Mas a vida humana, ela está sempre em primeiro lugar. Queria colocar isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.